Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TVNBR. Bem, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje da abertura da 22ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Depois, aqui no Palácio do Planalto, ele despachou com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e em seguida recebeu parlamentares. É o governo trabalhando junto com o Congresso Nacional para aprovação da nova Previdência. E também, agora no começo da tarde, o presidente Bolsonaro coordena a reunião do Conselho do Governo. Um pouco antes, ele vai dar posse ao novo ministro de Estado da Educação, Abraham Vantumbri. Vantumbri foi o primeiro economista a aderir à candidatura de Bolsonaro à presidência da República. E atualmente, ele vem trabalhando como secretário-executivo da Casa Civil. Vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória do novo ministro da Educação. Abraham Vantumbri é economista e tem mestrado em administração na área de finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou por mais de 20 anos como executivo do mercado financeiro. Também é professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e diretor do Centro de Estudos em Seguridade. Bolsonaro comunicou a troca pelo Twitter. Disse que Abraham possui conhecimento necessário para a pasta. E agradeceu ao professor Vélez Rodrigues pelos serviços prestados. E nós ficamos por aqui. Outras informações você pode acompanhar ao longo da nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.